A novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é milagrosa e muito antiga. É conhecida no mundo inteiro graças ao trabalho dos missionários redentoristas. Para que esta novena nos ofereça os favores celestiais do Divino Pai Eterno, contamos com a poderosa intercessão de Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro. Para que possamos alcançar as graças que necessitamos, é preciso um coração cheio de fé, esperança e amor a Deus Pai. Vamos iniciar este sexto dia de nossa novena refletindo sobre a dor de ver Jesus sendo crucificado. Com muita fé, com muita esperança, saúdo você, meu irmão, minha irmã, dando boas-vindas a você neste sexto dia de nossa Santa Novena, a Nossa Senhora. Em sintonia com o céu, nós vamos pedir a ela sua poderosa intercessão, para que desça sobre nós, sobre nossas vidas, muitas bênçãos e graças do Divino Pai Eterno. E é neste ciclo novenário, quando falamos das dores de Maria, rezamos e meditamos estes mistérios, é que hoje nós vamos sentir com ela um pouquinho daquele momento em que ela contemplava Jesus sendo crucificado. O seu filho sendo pregado no patíbulo da cruz. Esse momento doloroso, e por isso nós chamamos Nossa Senhora das Dores, esse momento de angústia, Nossa Senhora vivenciou de maneira profunda. Inclusive, nesse momento, ela entendeu muito bem o que a profecia de Simeão queria dizer para a sua vida. Ficou totalmente claro para ela que uma espada de dor traspassaria sua alma, como disse Simeão. Tendo dito antes ainda que esse menino seria causa de queda e elevação para muitos em Israel, ela acrescentou, Foi nesse instante, meu irmão, minha irmã, quando Maria contempla Jesus sendo crucificado, vendo os cravos entrarem nas mãos do seu filho que ela gerou no seu ventre. Quando ela vê os cravos entrando nos seus pés, Depois de tanta dor, de tanto sofrimento, ela entendeu as palavras do profeta. Quantas dores este nosso mundo vive? Quantas dores tantas pessoas acompanham de outras pessoas? Mesmo assim, Maria, adolorada, chorosa, cheia de angústia no coração, padecendo com Jesus, até mesmo desejosa de aliviar a sua dor, sentindo com Ele as suas dores, mostra para nós um exemplo de fidelidade e de perseverança na vida. Nós temos muito o que aprender com Nossa Senhora. Ela, que foi repleta dos dons do Espírito Santo, nos ensina também como viver estes dons em nossa vida. Por isso, meu querido, minha querida, com a mão no coração, faça a sua oração e vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de viver uma vida semelhante à de Nossa Mãe Santíssima. Reze e se coloque na presença de Deus. Saudando Maria, como fez o anjo Gabriela, e ao mesmo tempo suplicando sua intercessão sobre nossas vidas, vamos rezar e meditar o seu mistério de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Santíssima, Mãe Incomparável, vós sois um presente do Divino Pai Eterno para toda a humanidade, para todos nós, filhos amados dele. Vossa vida sempre foi um servir, um acolher, confortar os corações dos filhos do Pai. Acolhei, nós vos pedimos nossas intenções, ações de graças, como filhos de Deus que somos. E ensinai-nos a amar como vós amastes, e a viver como vós vivestes. Confiamos em vós, ó Mãe do Belo Amor. Que assim seja. Amém. Tudo o que faço na vida é com muita dedicação. Sou costureira, e fico muito feliz em ver as roupas prontas. Mas hoje, o mais importante para mim, é fazer parte da associação Filhos do Pai Eterno. Sou evangelizadora na AFIP, e vou entrar para a história, por ter ajudado a construir a nova e definitiva Casa do Pai. Associação Filhos do Pai Eterno. 3506-9800 O Pai Eterno Santa Mãe de Deus, aqui estamos diante de vosso quadro, nesta Santa Novena. Neste dia em que meditamos sobre a dor de ver Jesus sendo crucificado, vos suplicamos com toda a força de nosso coração, vim de amparar cada um destes filhos amados vossos e do Divino Pai Eterno. Acolhei-nos em vosso colo maternal, principalmente nos momentos de insegurança, desamparo e sofrimento nesta vida. Desejamos ardentemente ao Mãe Celestial viver sempre sob vosso olhar protetor, para que não caiamos na tentação do pecado e possamos com vosso sábio exemplo aprender a aquietar nosso coração e serenizar nossa alma agora e para sempre. Amém. Nesta ladainha, responda comigo, após cada invocação, rogai por nós. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Mãe Amável, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Clemente, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, Sede de Sabedoria, Causa da Nossa Alegria, Vaso Espiritual, Vaso Honorífico, Vaso Insigne de Devoção, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha de Todos os Santos, Rainha do Sacratíssimo Rosário, Rainha da Paz, Rainha dos Filhos Amados do Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gógota. E aí crucificaram Jesus com outros dois homens, um de cada lado e Jesus no meio. A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cléofas e Maria Madalena, estavam junto à cruz. Jesus viu a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava. Então disse a mãe, Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. O justo morreu pelos injustos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, falando sobre a dor de Nossa Senhora ao ver seu filho sendo crucificado, nós lembramos esse caminho percorrido por Jesus, carregando sua cruz nas costas e indo para o lugar chamado Gólgota, ou seja, o lugar da caveira. Gólgota em hebraico. Ali eles crucificaram aquele que veio dar luz, graça e horizontes para os corações. Ali, aquele que era justo, que carregou sobre si nossas dores, foi levado ao extremo de ser colocado no patíbulo e erguido no patíbulo da cruz como se fosse um assassino, como se fosse uma pessoa que tivesse cometido um crime hediondo. Quem merecia a crucifixão naquele tempo eram somente aqueles que realmente tinham feito coisas horríveis diante do povo. Eram ladrões, eram assassinos, eram pessoas, pecadores públicos que mereciam realmente uma morte triste e humilhante. Maria e a sua família, Maria e os amigos de Jesus, estavam ali ao pé da cruz naquele momento em que Jesus tinha recebido os cravos, em que Jesus tinha sido erguido. E o sofrimento de todos eles com Maria, Nossa Mãe Santíssima, era um sofrimento de discípulos, era um sofrimento de mãe, era um sofrimento de pessoas que sabiam que aquele homem que ali estava crucificado era um homem bom, era o filho de Deus, era um justo e que estava sendo injustiçado, maltratado, perseguido e que a sua morte era consequência de sua pregação, era consequência de sua vida, daquilo que ele ensinava, o amor, o bem. Ele ensinava que nós devíamos fazer sempre o bem, mesmo que os outros nos fizessem mal. E foi nesse momento que Jesus entrega Maria à igreja e à igreja à Nossa Mãe Santíssima. Ele olha para João, discípulo, que ele muito queria bem, e ele disse à sua mãe, Mulher, eis aí o seu filho, e disse a ele, Eis aí sua mãe. Jesus entrega à igreja à Maria Santíssima, à sua mãe. Jesus entrega os seus discípulos à Nossa Senhora. E Jesus entrega Nossa Senhora como a mãe de todos os seus discípulos. Meu irmão e minha irmã, daquele momento em diante, o discípulo a receber em sua casa, como nós que somos discípulos de Jesus, devemos receber Maria em nossa casa. Ela é nossa mãe, fiel, bondosa, amorosa, paciente, sábia. Ela é nossa mãe que nos protege, que chora conosco em nossas dores e angústias, que intercede por nós em nossas súplicas e sofrimentos, em nossas necessidades. Ela é a nossa mãe que cuida tão bem de nós, porque somos filhos do Divino Pai Eterno, discípulos de Jesus Cristo, e caminhamos neste mundo rumo à casa definitiva do Pai. Que esta dor de Maria nos faça sempre olhar para o nosso coração e nos lembrar que alguém muito amou a humanidade ao ponto de dar a própria vida pela salvação de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Vamos ver mais um pouco daquilo que nós temos para mostrar a respeito dessa devoção tão bela à Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos ver. O Índio Juan Diego no dia 12 de dezembro de 1531 enfrentou longa espera para se encontrar com o bispo e entregar a ele as flores enviadas por Maria. Quando estava em frente ao bispo e aos demais servos do palácio contou sobre a conversa com a Virgem Santa e abriu o manto para mostrar as flores. E naquele instante para a surpresa de todos naquele tecido se materializou a imagem de Nossa Senhora. O bispo e os presentes caíram de joelhos diante daquele sinal. Juan Diego cumpriu sua tarefa e voltou a ver seu tio que contou que a Virgem apareceu aos pés da cama apresentando-se com o nome de Guadalupe. E veja amanhã os relatos históricos de Juan Diego e da devoção à Virgem de Guadalupe. Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós e por todos os que não recorrem a vós especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos os que são a vós recomendados. Hoje dia 17 de novembro de 2012 sábado dia de Nossa Senhora de um modo muito particular é a ela que nos dirigimos como Mãezinha do Céu como Perpétuo Socorro como Nossa Senhora Padroeira da América Latina e sobre dezenas de tantos mais títulos de uma mesma Nossa Mãezinha do Céu Mãe de Jesus Rainha do Céu e da Terra rezemos ao nosso Anjo da Guarda pedindo sua proteção sobre nossas vidas Santo Anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege me guarda me governa me ilumina amém vamos ouvir vamos ouvir o testemunho que vem de Caruaru no Pernambuco é a Maria Liosa Torres que nos mandou um e-mail dizendo assim em dezembro de 2011 enquanto eu conversava com meu filho Marcos subitamente comecei a me sentir mal perdi todo o equilíbrio do meu corpo recobrei os sentidos já no hospital fui examinada pelo médico e ele disse que eu havia sofrido uma convulsão e me encaminhou a um neurologista ainda no hospital notei que havia uma televisão ligada e estava começando a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro senti uma grande alegria porque tive a certeza que aquele era um sinal de Nossa Senhora e que ela estava olhando e intercederia por mim assisti a novena até o final tomei água benta ali mesmo realizei uma série de exames e o médico descobriu uma pequena partícula de areia no meu estômago segundo o médico nada grave tomei alguns medicamentos e fiz uma dieta balanceada necessária graças a Nossa Senhora não senti mais nada e estou bem muito obrigada minha mãe querida do Perpétuo Socorro por estar sempre ao meu lado amém Maria também te agradeço por nos enviar seu testemunho e peço que a cidade de Caruaru e todos os devotos filhos do Pai Eterno dali de toda a região do Pernambuco sejam abençoados também nós recebemos muitos muitas cartas muitos pedidos muitas intenções e também muitos testemunhos dessa região que o Pai Eterno e Maria Nossa Mãe Santíssima ilumine sempre o seu coração obrigado por testemunhar divulgue essa devoção a Maria Nossa Mãe cada vez mais no amor sabendo que você é uma bela filha do Divino Pai Eterno vamos nos consagrar a Nossa Mãezinha do Céu com muita fé e oração o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós rogai por nós ó Mãe do Perpétuo Socorro para que sejamos dignos das promessas de Cristo oremos ó Mãe do Perpétuo Socorro diante de vosso bondoso olhar me coloco humildemente recorrendo como filho a vossa maternal bondade vós sois meu refúgio esperança e proteção atendei ó Rainha ao desejo que tenho de possuir o amor eterno a graça de Deus Pai a salvação para minha alma e para a vida daqueles por quem suplico dai-me sempre a graça de seguir Jesus na família dos filhos do Divino Pai Eterno nas virtudes e na santidade de vida recebei ó Rainha Santíssima minhas preces e necessidades elevando o meu coração ao vosso filho meu Senhor e Redentor consagro a vós meus olhos para que sejam a lâmpada de minha alma meus ouvidos para que estejam sempre atentos aos apelos do Evangelho minha boca para que sempre proclame que sois a luz do meu viver consagro a vós ó Mãe incomparável minha alegria e minha dor minha mente e meu coração minha vida e minha morte no desejo da eternidade sem fim consagro todo o meu ser a vós ó Mãe do perpétuo socorro carregando a minha cruz e renunciando a todo o mal Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus e o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém aqui da Igreja Antiga de Nossa Senhora de Guadalupe nós vamos pedir as bênçãos sobre as intenções que nos foram enviadas e estas que você coloca diante do Senhor Pai misericordioso pela intercessão de vosso Filho amado em Maria em sua poderosa bondade intercessora os pedimos as bênçãos sobre estes pedidos e oferecimentos de tantos servos e servas vossos que se confiam às nossas orações que essas intenções alcancem o vosso coração ao Pai misericordioso a fim de que por vossa bondade no poder do Espírito Santo muitos sejam agraciados muitos sejam atendidos em suas preces súplicas intercessões e que tantos possam testemunhar o vosso amor a vossa misericórdia como filhos amados vossos que assim seja ó Divino Pai Eterno Amém peçamos igualmente a bênção para a saúde que tanto necessitamos não somente os que estão doentes os que estão doentes mas também os que estamos com saúde pedindo a Deus que sempre nos mantenha firmes e fortes na fé na luz na esperança e que assim sejamos solidários também com os que sofrem peço Senhor agora a vossa bênção sobre todos os doentes sobre todos os lares onde eles estão Senhor nosso Deus que enviastes vosso Filho ao mundo para carregar nossas enfermidades e levar sobre si nossas dores nós vos suplicamos por estes vossos filhos enfermos para que com paciência fortalecida e esperança renovada superem a doença por vossa bênção que também aqueles que gozam de saúde Senhor tenham a alegria de vos louvar e bem dizer e sejam solidários para com os que sofrem pacientes com eles e assim possam vos louvar vivendo o amor e a caridade que assim seja amém a bênção também sobre a água que você apresenta diante do Senhor e que aqui também está Senhor nosso Deus em vosso Filho Jesus no Espírito Santo em sua poderosa intercessão e luz e também na intercessão de Nossa Senhora Mãe de Guadalupe do Perpétuo Socorro nós vos pedimos abençoar esta água que este meu irmão esta minha irmã agora vos apresenta que ela seja um veículo de graças infinitas sobre nossas vidas e os ambientes onde ela tocar sejam purificados abençoados e santificados aqueles que dela receberem ou por ela forem as perdidos com fé Senhor também sejam dignos e recebam a vossa bênção confiamos-nos a vós ó Divino Pai Eterno porque esforçou o nosso Deus o Deus da vida que concedês graças e benefícios infinitos sobre todos os que em vós esperam e em vós buscam que esta água seja santificada e abençoada na vossa misericórdia ó Divino Pai Eterno Amém vamos beber juntos a nossa água abençoada com fé e devoção amém o o amém Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, desça sobre você e sua família, sobre todos os enfermos, sobre todos aqueles que pedem graças e bênçãos ao Senhor, alegria, a paz, a saúde e a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado em nossas vidas e eu quero que você cada vez mais sinta a presença de Deus em seu coração e se alegre por saber que faz parte dessa família de amor. Nós unidos fazemos muito, separados nada podemos fazer ou muito pouco faríamos. Meu irmão e minha irmã, obrigado pela sua unidade conosco. É nessa unidade que temos levado o amor de Deus a tantos corações, a devoção à Nossa Senhora a tantos lares. Que o amor de Deus, o amor de Maria, Nossa Mãe, sejam sempre louvados. Se você ainda não é membro dessa família, comece esse caminho de evangelização conosco ligando para o número que está aí na sua tela, 0 operadora 62-3506-9800. Ou mesmo através do nosso site, se cadastrando, www.paieterno.com.br. Aproveite e também acenda ali a sua vela da fé. Muito obrigado. Fique com Deus, Ele que é o nosso Divino Pai Eterno. E com Maria, tanto sob o título do Perpétuo Socorro, como sob o título de Guadalupe. Deus te abençoe sempre. Obrigado. Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe sempre.